Oi gente, tudo bem com vocês? Voltei, tô aqui de cara lavada porque eu vou fazer um Maqui e Fala testando produtos novos e com mais alguns produtos baratinhos, então eu vou fazer um misto de produtos novos que são aqueles recebidos que vocês viram no vídeo que já tá aqui no canal, aliás quem ainda não viu vou deixar passando aqui mas eu vou estar usando os recebidos e também outros produtos baratinhos que eu já tenho aqui então é o Maqui e Fala testando produtos e usando só produtos baratinhos, tá? Ah, vamos lá começar, eu tô com a pele limpa e eu vou usar esse primer aqui da Ricoche que eu recebi, tá? Ele tá no meu vídeo recebidos, ele é um pré-maquiagem que promete minimizar a aparência de poros e linha de expressão e fixar a maquiagem, ele é um creminho branco, ó, é um creminho branco, assim eu vou espalhar ele no meu rosto, tá? Assim, eu já usei ele, na verdade isso aqui não é a primeira vez que eu tô usando e eu senti que ele deu uma leve disfarçada e matificou a pele, tá? No quesito duração eu ainda não consegui testar ele bem, mas ele dá uma disfarçada sim, ó ele é um creminho e dá sim uma leve disfarçada na pele Eu vou usar na pele esse aqui que é o BB Cream da Tango, ele promete uma milagre para correção da pele perfeita com 5 benefícios e proteção solar 25, tá? Eu prefiro base do que BB Cream por causa da cobertura, geralmente os BB Cream tem a cobertura mais leve Então quem gosta de uma cobertura mais leve para o dia a dia, provavelmente vai gostar desse aqui Mas eu na DL já gosto de uma cobertura maior, tá? Esse aqui eu vou usar um pincel, o que eu vou usar ele para aplicar no meu rosto, ó Como eu sempre aplico, tá? Tô aplicando como eu sempre aplico Mesmo no BB Cream eu não gosto de aplicar com a mão, viu gente? Eu uso o pincel para aplicar Ó, cobertura é média, gente Não é aquela cobertura super leve, é uma cobertura de leve a média, tá? E o fato de eu ter usado o primer, eu tô sentindo que tá ajudando um pouco também aqui na cobertura Porque o primer ele é bem sequinho e ele meio que dá uma grudada na base, no produto que eu tô aplicando aqui por cima, entendeu? Meio que ele vai ser aqui uma colinha interessante Eu nunca tinha usado um primer que tivesse esse efeito, viu gente? Ó, então tá aqui a aplicação do BB Cream Uma cobertura leve a média, tá? Ele não cobriu todas as manchas, mas ele deu uma uniformizada Agora eu vou usar essa paleta aqui da Ruby Rose de corretivo Ela tem vários tons de corretivo, ó Eu vou usar o mais escuro para fazer um contorninho com esse pincel aqui Vou pegar esse tom aqui, intermediário, ó Nem muito claro, nem muito escuro E fazer um contorninho médio, tá? Nos lugares que eu costumo aplicar bronzer eu vou dar uma contornada leve Porque esse BB Cream ele tá um pouco claro pra mim, viu? Mas assim, eu não acho que seja necessário pro dia a dia fazer esse tipo de coisa, não É mais porque tá meio claro e eu já aproveito e mostro pra vocês Uma forma de utilizar essas paletas e esses corretivos mais escuros, gente Ó, aqui agora tá parecendo que tá ficando exagerado Mas eu vou aplicar um mais claro e vou vir mesclando também com a esponja da tampa Que eu também recebi da loja, tá? Então aqui eu tô derretendo, tô aplicando o negócio derretendo porque tá muito calor E agora eu vou vir com esse pincel da Pausa Pra Feministas Um corretivo mais claro, tá? Vou usar este daqui Este daqui E vou aplicar nas áreas que eu costumo aplicar o corretivo mesmo E que eu quero iluminar, tá? Vou aplicar aqui, ó E depois eu vou vir com a esponja E vou mesclar tudo isso E dar uma disfarçada nessas marcações aqui Eu vou fazer isso com a esponja Tá? Tô aplicando aqui Eu vou acelerar pra vocês Aplicar aqui também nas partes que tá com mais espinha E o BB Cream não cobriu Gente, minha pele tá péssima Pelo amor de Deus Eu tô numa fase complicada Agora eu vou vim com essa esponja também da tampa Que eu também recebi dela E vou assentar aqui, ó Vou dar uma disfarçada nas transições, tá? Essa esponja ela é mais durinha Apertando com a mão até parecia que ela era daquelas mais macias Mas na hora que eu fui usar Eu percebi que ela é um pouco mais durinha Tá? Não estranho se eu estiver olhando muito pro lado Porque tem um espelho ali, gente A minha câmera não tem visor Então a pessoa tem que fazer as coisas na base da gambiarra, tá? Então não estranhe se eu estiver olhando pro lado É porque é o único jeito de eu me maquiar E poder ver, né, gente? Não tem como gravar vídeo sem ver o que eu tô fazendo Espero um dia poder comprar uma câmera que tenha visor E aí vai facilitar muito a minha vida Mas, ó Tô olhando aqui no espelho Já deu uma espalhada básica com a esponja, tá? Gente, tá muito calor Dei uma espalhada básica com a esponja Agora eu vou vim com pó Eu peguei esse aqui da Avon Color Trend Que é super baratinho É um dos mais baratos que eu tenho Eu não tenho nenhum pó da Louis Anse, tango, nem nada Então eu vou usar esse aqui mesmo da Color Trend O meu que eu já uso E vou finalizar essa pele aqui dando batidinhas, tá? Pra poder selar tudo isso aqui Eu gosto de aplicar bastante pó Independente da base que eu estiver usando Porque minha pele é muito oleosa E isso ajuda a aumentar a duração da minha maquiagem Da minha base, tá? Ó, então Tá aí Pele Matificada com pó O contorno com a base cremosa Não ficou muito visível E a pele ficou meio leve Como eu falei Eu gosto mais de uma pele pesada Mas vai de gosto É um produto realmente pro dia a dia BB Cream Todo mundo sabe que BB Cream é mais pro dia a dia E geralmente tem a cobertura leve Mas ele tem o bônus de ter fator de proteção solar 25 Vamos ao contorno, tá? O contorno eu vou fazer com este bronzer aqui da Fenza É um dos mais baratinhos que eu tenho Esse aqui É... Não recebi da loja Mas é um BBB que eu já tinha Eu resolvi colocar aqui no vídeo Tá? Vou fazer um contorno Como eu sempre faço Mas eu tenho que tomar cuidado Que esse produto Que ele é muito pigmentado Então se eu ficar chinelada na cara Relevem Porque É... É muito pigmentado esse negócio, gente Estou um pouco fã do bronzer exagerado Não sei como que tá aí no vídeo Se ficou muito Pode ser por conta da iluminação Mas aqui ao vivo Olhando pra mim Eu acho que tá ok, gente Eu acho que tá ok Deu uma bronzeada aí no meu rosto E não ficou nada exagerado marcado Então o contorno foi com esse bronzer aqui da Fenza, tá? Na sobrancelha Eu vou usar esse quarteto da Louis Ance Que eu recebi dela Esse aqui eu já andei testando E eu gostei muito E eu vou usar com esse pincelzinho da Natura aqui Essa sombra mais acinzentada Que eu vou fazer uma correção leve na minha sobrancelha Vou tentar, né? Porque eu nunca consigo fazer nada leve Eu sempre falo que vai ser leve Quando eu vou ver Tá aquela coisa marcada Mas eu gosto Eu vou primeiro, ó Limpar aqui com o rímel em color da Abelha Rainha Pentear Pra cima E depois eu vim aqui Com a sombra da Louis Ance Pra poder dar uma corrigida leve Tá? Vou tentar Vamos lá Gente, então a sobrancelha ficou assim Eu usei essa sombra acinzentada aqui da Louis Ance E como eu já usei muito esse quarteto Eu vou tentar usar esse mais ousadinho aqui agora no olho, tá? Apesar da make ser básica Eu acho que dá pra usar Eu vou colocar esse primer aqui da Boticário Na pálpebra móvel Só pra não escorrer a sombra Eu não tenho nenhum primer de sombra Desses baratinhos Então eu peguei esse aqui Que é um nacional que eu tenho Que o meu primer de sombra que eu uso é importado Então assim Não é ó super baratinho Mas é o único nacional que eu tenho Então vai esse aqui mesmo do Boticário, tá? Eu vou usar esse pincel aqui da Pausa Pra Feminices Pra poder fazer um esfumadinho Eu vou começar com o marrom mesmo E depois eu vou vim com o rosado Esse marrom aqui do quarteto Eu tô gostando muito, viu gente? Desse quarteto da Louis Ance Eu já tinha umas paletas E gostava Só que esse quarteto aqui é bom por quê? Porque tem dois tons de marrom Um marrom quente Um marrom frio Um bege E um marrom com brilho Então só esse aqui Dá pra fazer maquiagem do dia a dia Dá pra corrigir a sobrancelha Como vocês viram E eu vou esfumar aqui um côncavo Bem, bem larrente A minha sobrancelha Com a sombra mais clara Do quartetinho, tá bom? O pincel tá soltando cerda, gente Eu gostei, assim, da qualidade do pincel Sabe? Mas alguns estão soltando cerda ainda Apesar de eu ter lavado Pra poder usar Eles estão soltando cerda Nas primeiras vezes que eu usei Eu mostrei ele no vídeo de compreza Falei que ia dar a minha opinião Assim, por enquanto Os pincéis que eu usei Eu tô gostando Mas eventualmente algum Solta cerda, tá? Então, tô falando aqui pra vocês Gente, tá muito calor É difícil fazer maquiagem no calor Você tá fazendo a maquiagem A maquiagem tá derretendo Agora eu vou usar esse aqui Esse quintetinho Esse quartetinho aqui E eu vou usar esse pincel aqui Que também é da Voz para Feministas É o PPF16 E eu vou usar essa sombra clarinha aqui Tá? Eu vou aplicar ela na minha pálpebra móvel Em toda a minha pálpebra móvel Eu tô fazendo uma make super básica Gente, é assim Dia a dia Eu tô aqui no Horário de almoço do trabalho Tem gente que estranha Quando eu falo que eu gravo no trabalho Mas acontece o seguinte Eu venho mais cedo Ou de manhã Ou na hora do almoço E gravo aqui no trabalho Quando eu tô sozinha, tá gente? É assim Então, ó Apliquei essa sombra clarinha aqui No meu canto interno Até o meio da pálpebra Agora eu vou vir com a sombra mais escura Dessa paletinha Tô só checando aqui Que eu tô olhando com o espelho de longe Essa sombra mais escura Que é essa roxa aqui Mais escura Esse daqui é o quarteto B, tá? E eu vou fazer um canto externo Com o mesmo pincel de fumar E com essa sombra mais escura Eu poderia ter usado um pincel menor Pra facilitar a minha vida Mas eu esqueci de pegar Agora vai com esse mesmo Pra vocês verem que dá Tô fazendo aqui o resto da pálpebra E aí mesclando com aquele marrom Que eu já tinha aplicado Como eu falei Eu não faço muito tutorial de maquiagem Justamente porque a minha câmera Não tem zoom E porque é uma gambiarra É muito difícil, gente Eu queria muito ter uma câmera com zoom Ter uma câmera com visor Mas eu não tenho como Comprar uma câmera dessa agora Então eu vou fazer na medida do possível Entendeu? Eu quero melhorar sim O canal Quero melhorar os vídeos Mas nem tudo dá pra fazer Do jeito que a gente quer Na hora que a gente quer, né? Com o tempo vocês vão entender Os meus motivos, tá? Eu tenho uma novidade aí Que eu agora ainda não posso contar em vídeo Mas quando eu contar Vocês vão entender O porquê Tem gente que pensa assim Ah, mas você gasta tudo dinheiro com maquiagem Por que que não compra uma câmera? Não é tão fácil assim Se eu comprar uma câmera Eu não posso comprar um batomzinho sequer E eu não vou ter nem conteúdo Pra mostrar no canal Eu sei que eu tenho muita coisa pra resenhar Mas, gente, é difícil pra uma pessoa Que tá nesse meio Há mais de cinco anos Ficar sem comprar uma maquiagem sequer É muito lançamento Eu sou revendedora das marcas Então, assim, pra mim É praticamente impossível Ficar sem comprar cosmético Ficar sem comprar maquiagem Eu vou simplesmente à loucura, tá? Então, acaba que Eu acabo tendo que priorizar outras coisas E comprar uma maquiagem aqui Outra ali pra não ficar sem Mas comprar uma câmera Investir em iluminação Ainda não tive como Nem sei quando terei Em breve vocês vão entender Quando eu explicar E foi assim Esfumei essa sombra roxa Aqui no canto externo Agora eu vou vir e voltar Com essa paleta aqui A marronzinha E vou colocar a sombra beige Com outro pincel Vocês tão vendo que a cerda tá saindo? Com outro pincel Gente, a minha sobrancelha Ó, a cerda caindo Oxe, Maria Com a sombra beijinha aqui Gente, a minha sobrancelha Gente, esse vídeo deve tá ficando péssimo Por isso que eu não faço vídeo de maquiagem, gente Porque fica péssimo Fica péssimo que eu não tenho Uma câmera decente Que eu não tenho um zoom Que eu não tenho um visor E eu sempre faço feio Quando eu tô fazendo vídeo É incrível Parece que é só eu sentar aqui pra gravar Que eu não sei mais maquiar Ó, ficou assim o olho, tá? Eu acho que as sombras da Luisa São boas, sim São pigmentadas, sim Eu vi já gente falando que não gosta Mas eu já tenho outras paletas da marca E gosto Eu pensei agora em juntar todas as paletas que eu tenho Essas que eu recebi Mas outras que eu já tinha E fazer um vídeo resenha Tipo, de todos os tipos de sombras da Luisa Antes que eu já conheço Se vocês quiserem Comenta aqui embaixo Porque se eu for fazer resenha do quarteto Depois da paletinha Não sei o que Vai ficar muito vídeo E aí eu acho difícil Então eu acho que eu vou juntar tudo E colocar num vídeo só Pra ficar mais prático pra mim E pra vocês, tá? Então ficou assim o olho, ó Bem basiquete E agora eu vou fazer o delineado Que esse delineador aqui da P&W Nem tinha aberto ele ainda, gente Seja o que Deus quiser Eu não sou muito boa com delineador em gel Eu prefiro delineador em caneta Mas vamos lá Vou tentar fazer um delineado com ele, ó Ele é assim, tá? Ele é assim E agora eu vou fazer o delineado com ele Pela primeira vez Que eu nem tinha aberto o negócio ainda Já tem um vídeo aqui no canal Que eu mostro mais ou menos Como eu faço delineado, tá? Quem quiser ver aqui Eu não sei se eu vou conseguir mostrar Achei bem pigmentado Minha primeira impressão foi boa Sobre o delineador bem pigmentado, ó Desliza bem E eu não sei fazer delineado com delineador em gel Já estou estragando tudo Meu serviço Começa o fim Depois eu vou engrossando Vocês pensam que é só com vocês, né? Também sofro com isso Também sofro com delineado Gente, como eu sou ruim com delineador em gel Pelo amor de Deus Que dificuldade Ó, como vocês já sabem Eu não sou boa com delineador em gel Então ficou cagado mesmo, tá? Não sou boa com delineador em gel Foi isso que eu consegui fazer E agora eu vou pôr outro olho Ficou assim Não sei se eu gostei desse delineador, não Não sei se eu gostei Que ele é bem pigmentado Mas ele tem uma fórmula colenta Eu não sei se vocês vão conseguir ver aqui, ó Que aqui onde eu tinha passado Ele foi tirando o produto Tipo assim Não é impossível de usar, entendeu? Não é impossível de usar Acontece que dá um pouco mais de trabalho Do que o normal Vocês sabem que eu sou sincera, gente Desculpa, mas, ó Não gostei do delineador Não gostei Primeira impressão que eu tive foi boa Mas conforme eu fui fazendo o traço Eu fui achando complicado demais Pro meu gosto Tá? Não gostei Não gostei do delineador, não Vamos pra máscara Máscara que eu vou usar Essa aqui da Tango Que é a máscara 4D, se eu não me engano Ela tem aquele esquema de dois aplicadores Ó, aqui sai o passo 1 Que é esse aplicador E o passo 2, na verdade, é o mesmo aplicador Só que sai com mais produto Ó Aí eu vou usar essa máscara aqui da Tango As máscaras da Tango são super baratinhas também, tá? Por isso que eu resolvi pegar ela E ela tem um aplicadorzinho de silicone Eu vou aplicar aqui o Step 1 primeiro Que é como ela deve ser aplicada Vou fazer aqui nos dois olhos E vou dar uma acelerada Depois eu mostro o resultado pra vocês, tá? Ó, a camada Primeira camada da máscara, tá? Eu gosto do resultado dessa máscara Só que eu acho que esse aplicador dela é muito comprido Deixa eu mostrar, ó Esse cabo dela é muito comprido Então eu acho difícil Olha a distância que eu fico Sei lá, eu acho um pouco difícil de aplicar Apesar de eu gostar do resultado dela, entendeu? Eu acho um pouco difícil Dá um pouco de trabalho pra aplicar Mas se você se dedicar O resultado final fica bem legal As máscaras da Tango são super baratas Como tudo da marca, né, gente? Tudo da marca é bem barato Ó, tô fazendo mais básica Que eu não vou ficar me dedicando muito não, tá? Fazer uma maquiagem mais básica Diz que esse vídeo ia ser uma que fala Mas eu não tô falando muito, né? Na verdade eu tô mais testando os produtos O que eu mais queria falar pra vocês Era isso, que eu não gosto muito de fazer vídeo de maquiagem Não é que eu não gosto É porque me dá muito trabalho fazer vídeo de maquiagem Porque a minha câmera, ela não tem zoom E ela não tem visor Então meio que eu sofro Tenho que fazer uma gambiarra lascada Pra conseguir fazer um vídeo Então eu acabo evitando E o batom que eu vou usar é a cor 01, tá? É rosinha claro Ele meio que mancha Mas com um pouco de dedicação Também fica legal o resultado E eu vou usar ele aqui pra vocês Então esse é o batom Batom líquido dessa nova coleção de batons 24 horas da Tango na cor 01 Eu já fiz desenha desses batons aqui no canal Esse rosa é um rosa clarinho Que mancha um pouco Mas eu até que gostei da cor E foi isso, gente O batom eu já falei a minha opinião pra vocês no vídeo Os produtos que eu testei são esses O resultado final da maquiagem Só com produtos baratinhos foi esse Espero que vocês tenham gostado do vídeo Me perdoem qualquer falha Me perdoem se o vídeo novo ficou muito bom É porque realmente é difícil de gravar maquiagem Nessa câmera, tá bom? Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, clica no gostei Muito obrigada por ter assistido Um grande beijo e tchau, tchau